Criado e batido, escrevendo, esta carta vai dizer positivo Sai todo dia na espera do meio, vendo o salmado, aperto e o sol Vai progir, vai progir, vem pra planta, mulher e a letra da mão Quando tem que trabalhar, na parte da mão, viver, e vai, sem sujeito Vai progir, é do salmado, soltou, como o garfo e o meu sol, faz a fé Foi o máximo que dá, e era que eu sou a fé Deixa eu ir sem poder, menino, vai progir, vai progir MC, menino, desatinar, pera, que foi o MC, menino, desatinar Cadê a baixa na vida? Sai todo dia na espera do meio, vendo o salmado, até dentro do sol Vai progir, vai progir, vai progir, vem pra planta, mulher e a letra da mão Quando tem que trabalhar, no país da mão,16, treinando, dinando fire One want, lobo, sincera, pera, que foi o Salmado, soltou, como o garfo e o meu sol Annun fundo dá, até dentro do seu imóvel, assim, sombra o seguinte Se eu ir sem poder, quemmm Vai progir! E aí pessoal, eu queria agradecer por todos vocês que estão assistindo o meu vídeo aqui Deus abençoe todos vocês Deus abençoe. Deus abençoe.